A CIDADE NO BRASIL 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 O Pai no Pai no Pai no Pai no Pai, alemã's Teio que os deus, teio que os deus Múri-feira e propaga, já, lá e rúcando Não foi boba, eu teio, eu teio Chico-sia e tocau, não teio, não teio-teo Para o Pai no 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL